2019 foi um ano intenso para o agronegócio brasileiro e nós estávamos lá, acompanhando de perto. Vamos relembrar? O ano começa com um novo governo federal e novos governos estaduais, como a aprovação da terceira geração da soja transgênica no Brasil, com tolerância ao dicamba e controle de lagartas. Problemas no clima para produtores de soja e arroz. Na horesicultura, a chuva em excesso fez a produção cair. O ano da tecnologia. Projeções já mostravam o crescimento da energia solar no país. No centro do país, uma barragem se rompe em Brumadinho e vários agricultores ficam desabrigados. E a polêmica sobre a agilidade da aprovação de novos agrotóxicos. O avanço dos novos produtos biológicos no país. Já se projetava que o Brasil seria um protagonista na soja em 2020. Projeções de uma safra de milho maior do que o esperado e safra de algodão 27% maior. Com o avanço dos drones, começa a se falar em uma regulamentação para os drones de pulverização. Um temporal destruiu o parque da Expo Direto, em Naumitoque, às vésperas da feira. Mas tudo foi recuperado e a capital da agricultura de precisão recebeu mais de 260 mil pessoas. O avanço das fake news sobre o uso excessivo de defensivos na lavoura. E a polêmica da mortandade das abelhas. Alguns defensivos teriam causado a morte de pelo menos 500 mil insetos. A área de integração lavoura-pecuária-floresta aumentou para quase 15 milhões de hectares. E foram anunciados um bilhão de reais para o seguro rural. Além disso, foram suspensos os financiamentos do Moderfrota e o clima antecipou a safra de café. O mês de maio começa com muita tecnologia. Na Agri-Show, em Ribeirão Preto. Drones e startups e boas expectativas na venda de máquinas. O agro lançou apoio às reformas do governo federal na Agrobrasília. E o algodão baiano mostrava ser um dos mais sustentáveis do país. O Mercosul e a União Europeia assinam um novo acordo comercial. Foram anunciados 225 bilhões no novo plano safra. O preço da soja é o maior dos últimos meses, em R$ 82,73. E a safrinha de trigo teve 70% de quebra por brusone no cerrado. O avanço da peste suína africana começa a preocupar a Ásia, especialmente a China. O Mato Grosso liderava as exportações brasileiras. E as cargas de tabaco viraram alvo de bandidos no Rio Grande do Sul. Especialistas avaliam que o marco regulatório dos agrotóxicos é um avanço. E 19% das lavouras de citros de São Paulo e Minas Gerais são afetadas pelo greening. Com a guerra comercial com os Estados Unidos, a China passa a focar na soja brasileira. O milho, segundo a safra, bate recorde. 63 novos defensivos são registrados. E os javalis se tornam uma praga nas lavouras. Com a peste suína africana, o Brasil projetava vender mais carne para a China. A China habilitou 25 novos frigoríficos para exportação. A Bahia acolhe a maior safra de grãos e fibras da história. E o avanço do tratamento industrial de sementes. O plantio da soja começa atrasado em função da estiagem. O protagonismo das mulheres em cargos de liderança no agronegócio. E a China passa a ser o maior comprador de carne brasileira. O Mato Grosso assina o primeiro seguro avícola do país. O dólar ultrapassa a casa dos R$ 4,25. E o Congresso aprova a reforma da Previdência. Nova molécula inédita no Brasil. O dinotefuran combate o percevejo na soja. 63 novos agrotóxicos são registrados. E a carne bovina sobe para o consumidor. Nunca se falou tanto do preço da carne. E a expectativa é que não recue. Pelo menos por enquanto. A cadeia do tabaco projeta queda de até 20% por causa da seca. Entidades do agronegócio projetam um 2020 melhor. E a produção de frangos e ovos bate recorde. E em 2020 tem muito mais. Que você tenha um feliz Ano Novo Agro.